Vai ser piramidal. O H tem U. Percebeu? Então, mano, vamos. Esse par do elétrico é mais perto do polo do H ou do polo do N? O N. O que vocês acham? Se eu fosse desenhar corretamente, desenharia o elétrico do H mais perto do polo do N. Vai ser piramidal, né, Mendes? Isso. Por isso que as ligações são o quê? Vamos fazer aqui, Bá. Por isso que as ligações são covalentes o quê? Covalentes. Polantes. Belezinha? Sim. Já a gente vai chegar na geometria. Qual será que é a geometria que a Isabela já falou? Vou chegar nela, eu ajudo. Qual que é a geometria? Então, vamos lá. Quantas nuvens tem? Uma nuvem, duas nuvens, três nuvens. Quatro. Quatro nuvens. A gente combinou, certo? Certo. Quatro nuvens. E aí? Quatro balões. Aí, garoto. Quatro balões. Quatro balões. Mas, mas, você tem um par, ó. Um par de elétron, ó. Um par de elétron. Um par, fica assim, um par. Você tem um par não ligante. Ó. Você tem um par não ligante. Só tem elétron no átomo central, né, Mendes? O que você faz? Exatamente. Sobrou um par não ligante. O que você faz com ele? O que você faz com ele? Bum. Bum. Então, vamos ver. Não faz nada, mãe. Vai explorar. Olha só. Olha só. Quatro números, quatro valores. Geometria. Nunca mais te esquecerei. Geometria. Vejo o átomo central. No denúnem, segurar. Os não ligantes, estourarei. Luiz, passa de cá para você me ajudar. Você consegue? Não, eu não sei. Pode abaixar. Gacha. Gacha aí para você segurar. Você consegue segurar essas duas, sem forçar? Olha aqui, galera. Sem forçar. Não forçou não, né? Segura. Não solta não, ó. Segura. Não solta não, ó. Que solta. Vai, vai, vai. Aí, ó. A gente segura, ó. Menino, o joão é para cá, você tem muito o pessoal. O vídeo é ruim. Ó. Galera, olha aqui, ó. Menino, só você soltar não tem sentido. Você tem que segurar, porque aquele par livre está exercendo repulsão. E qual que é a disposição disso? Piramidal. 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 Você quer ver? Vamos fazer isso aqui, Ju. Pode ficar no irmão, Ju. Ó. Você tira uma, ó. Vou tirar uma aqui, ó. Ó. Era até... Era para ser tetraédrica, não era? Virou pirante. Tá? Aí não está ligado a nada? Virou pirante. Esse par livre exerce repulsão assim. Percebeu? Vou passar um pouquinho. Soltou? Uhum. Então, ó. Você vai com o vetor para lá, com o vetor para lá, com o vetor para lá. Esse vetor resultante aqui, ó, ele é diferente de... Certo? Uma lula, né? Você vai para cima, uma lula. Então, por isso que a molécula é o quê, Ju? A molécula é o quê? A molécula... Polar. Polar. Percebeu? Parou.